Olá, filhotes, eu sou a Vandinha, finalista dos Paranormais, do SBT, e estou lançando um curso maravilhoso na linha de Umbanda e passando também um pouco para vocês esse aprendizado tão simples que é a Umbanda. A Umbanda é amor, ela é caridade, e nesse curso ele explica um pouco, eu vou estar explicando um pouco, sobre os tronos, sobre a simplicidade de cuidar de Oxóssi, de Omulu, de Nanã, com muita simplicidade. Esse curso também eu vou estar ensinando muitos banhos, banhos de defesas, como você se preparar, como você se prevenir. Então um pedacinho da Umbanda para vocês. E olha, aqueles filhotes, os 50 primeiros filhotes que chegarem primeiro, vai ter um desconto aí muito especial, tá bem? Conto com vocês. Axé, filhotes. Olha, vamos lá para a Margarida, da Casa Abandonada, o Juliano Bezerra, você que está acordado aí, não? Margarida Bonetti, tá? Quem quiser saber mais da história dela, tem que acompanhar o podcast, da Casa Abandonada. Mas nós daremos aqui um tostãozinho, né, Daniel? Um tostãozinho da minha avó. Olha ela aí. Essa é a melhor foto que o Juliano falou. Ah, vou pegar essa foto aqui. Eu tenho uma outra aqui também. Você, por favor, né, Juliano? Que, pelo amor de Jeová... Mas essa aí está bem legal. Você gostou dessa foto? Olha aí, essa foto do vídeo aí da última semana que a Luisa Mel foi resgatar os cachorros dela. Oi? Está spoiler, né? Ah, sim. Fazer o análise dessa senhora? É. Qual o nome dela? É... Margarida Bonetti. Mas esse é o nome verdadeiro? Porque... Tem outra dela na janela, assim, ó. Olha, esse é o nome que está aqui em todos os portais. Pode ficar nessa da janela. Eu consigo trabalhar nessa da janela. Enfim. Vamos lá. Tudo que vocês veem hoje, né, esse lado impulsivo dela, esse lado desequilibrado que ela vive hoje, ela, na natureza dela, ela sempre foi, no passado, uma pessoa supernatural, muito normal, aonde sempre cuidou e zelou pela vida de todo mundo. Em nenhum momento ela carrega maldade no coração ou naquela atitude de querer fazer a maldade a alguém. É uma pessoa que, no dia de hoje, se encontra desequilibrada mentalmente para o lado físico, sendo regida por muitas turbulências de obsessores. Médium, por natureza, é uma alma que caiu numa família humilde, aonde sempre viveu a vida de uma maneira honesta e prestativa. Sempre correu atrás dos teus projetos e dos teus próprios objetivos. Nunca dependeu de ninguém e, pelo contrário, independente dos animais que cuida no dia de hoje, ela, até então, sempre prestou auxílio a tudo e a todos. Dentro de uma bondade muito grande, carrega a mediunidade e a intuição. Esses últimos dez anos, de dez anos para cá, ela vem tendo vários conflitos, turbulências de ancestralidade, pessoas da própria família, almas, né? Que desencarnaram e que, no hoje, atormenta como ninguém. O lado materno é um que mais atormenta a vida dela do que tudo. Na genética da espiritualidade, ela vem num berço produtivo, mas, ao mesmo tempo, de muita perturbação ancestral. Hoje, o acúmulo de obsessores traz, diante da mente, o desequilíbrio, o desejos e as turbulências de vidas passadas, que hoje traz um complemento, ainda mais, do isolamento, aonde se isola da vida, de tudo e de todos. Então, tem duas versões. Essa versão, no dia de hoje, não é tanto espiritual. Ela, hoje, pelo acúmulo desses anos todos em que viveu, ela sempre foi meio metódica, querendo cuidar de todo mundo, se preocupar com todo mundo, mas sempre sobre um coração muito grande. Então, esse excesso de doação, ele foi em excesso durante o ano inteiro, o tempo inteiro, mas, em compensação, ela carrega uma negatividade familiar muito grande, que todos daquela família, pai, mãe, a genética da família, traz pessoas emocionalmente muito desequilibrada, que é onde chegou até ela, nesse grau de desequilíbrio mental. Então, hoje, tem muitos obsessores, muito, muitas perturbações, inclusive a alma da própria mãe, que a perturba o tempo inteiro. A mãe também acabou tendo esse próprio diagnóstico, né? De perturbações, algumas turbulências, e ela um pouco ainda mais grave que a mãe. Então, hoje, perante a espiritualidade, não dá pra julgar como uma pessoa ruim. E se uma pessoa que viveu muito a vida, em doação, em servir, 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 se escaldou da vida em todo sentido, tanto que é que não traz a conexão de família própria, de um casamento, de filhos, que trouxessem pra ela alegria. Pelo contrário, ela sempre foi se isolando e se entregando na dedicação de animais. Então, hoje, é mais o estado psicológico do que o espiritual. O que seria? Humberto Russo contará um pouco mais detalhes dessa história. Eu não vou dizer que isso aqui é um podcast patrocinado, mas quem quiser saber mais dessa história tem que ir lá no podcast da Folha de São Paulo, não é isso? Mulher da Casa Abandonada está fazendo o maior sucesso na podosfera. É um grande kit. O que é isso aqui é um podcast patrocinado, O que é isso aqui é um podcast patrocinado, O que é isso aqui é um podcast patrocinado? Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma